Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lewis Hamilton estava full pistola na parte final da prova ali com a equipe Mercedes e ele em certa parte tinha razão, afinal de contas a Mercedes não deveria ter parado o George Russell pois aí teria uma barreira, um obstáculo separando o Lewis Hamilton do Max Verstappen que estava de pneus novos obviamente o Verstappen tinha um carro muito mais rápido e tinha grande chance de passar os dois mas isso aí poderia demorar um pouco mais e o Lewis Hamilton talvez conseguiria abrir uma certa vantagem sobre o piloto da Red Bull e no rádio o Lewis Hamilton esbravejou bastante com a equipe Mercedes 3D indicado de Fala, eu sei, eu tenho, eu não posso dizer Leclerc está 0.7 para lembra do descanso, lembra do descanso a 1.3 É todo mundo no esforço? Só aqueles que estão ao redor. Então, nós temos Sainz, 15-0. Ele está na pressão. Pérez, ele está na médium.